Definido, mas isso vai acontecer em breve, Carol. Obrigada, Vinícius. Até daqui a pouquinho. A Prefeitura de Belo Horizonte criou um plano emergencial para acolher moradores em situação de rua durante esse período de frio intenso. Na capital, são 2.033 vagas em albergues e casas de passagens. As equipes do Serviço de Abordagem Social vão fazer o encaminhamento das pessoas em situação de rua para os abrigos. São 600 vagas disponibilizadas todos os dias. Em caso de emergência, se você vê alguém passando frio durante a noite, pode ligar para o telefone 153. Belo Horizonte tem atualmente 8.500 pessoas em situação de rua.